E o INSS tem nova data de liberação para o novo cartão lançado. E afinal, que data essa tem novos valores para os aposentados e pensionistas? E afinal, quem é que vai ter dinheiro a esse novo cartão? Como vai funcionar e o que é que foi aprovado efetivamente na medida provisória nº 1106? Talvez essa seja a sua dúvida e eu quero trazer aqui todas essas novidades que você e a sua família tem que ficar sabendo. Afinal, veio um novo cartão e agora os aposentados e pensionistas do INSS vão ter três cartões. E isso está gerando muita confusão. E no vídeo de hoje eu quero ser muito direto, muito claro e muito objetivo para explicar para você o que é que vem por aí, o que é que dá para esperar. Vai ser bom? Vai vir muito dinheiro? Quanto de dinheiro vai chegar? E é claro, né? Quando que vai chegar esse dinheiro na conta? Porque afinal as pessoas já sabem que aumentou a margem e querem saber quando cai esse dinheiro na conta. E é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Informações completas, informações diretas do Congresso Nacional para você que está aí nessa expectativa. E claro, é importante para você, as suas finanças, é importante para você ganhar mais dinheiro através das informações. Se sim, então você está no lugar certo. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se tudo isso fez sentido para você e você não quer mais perder dinheiro por falta de informação, então se inscreve nesse canal apertando o botão do INSCREVER-SE, ativando o sininho de notificações, afinal está todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. E claro, se você também não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui nesse canal eu trago dicas, eu trago notícias e ainda trago muitas novidades para você. Eu quero ir muito direto ao assunto, eu vou começar falando aqui sobre o que é que trouxe essa nova medida provisória número 1106. Vou explicar o porquê desses três novos cartões que está gerando muita confusão. Então, gente, não sai desse vídeo, gruda nesse vídeo. Você vai me agradecer por ter assistido um vídeo que nem esse, que traz conteúdo, que traz relevância, que vai proteger você de coisas boas, claro, mas de muitas coisas ruins que vêm por aí e você precisa saber. E a primeira coisa que eu quero deixar muito claro, da medida provisória número 1106, ela trouxe agora um total de 45% de margem. E isso não está ficando claro para as pessoas, mas por que 45%? 35% de margem já existia no crédito consignado do INSS, 5% é o chamado cartão consignado e 5% RMC de cartão benefício. Então, a gente tem um total hoje de 45% de comprometimento. Só que as pessoas estão perdidas ali. João, por que tem três cartões de crédito agora? E como que vai funcionar tudo isso daqui para frente? Quando que cai na conta? Então, eu vou trazer aqui quem é que vai ter direito a tudo isso. Eu vou trazer a questão das datas também, os limites de idade, que tem muitas perguntas sobre isso. Então, queria pedir para você que está gostando já desse vídeo, a gente já vai aí, vai apertando, botando like, tudo daqui para frente vai ficar muito claro para você. Para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais tranquilo aí na segurança da sua casa. Eu estou gostando de ver que o pessoal do Facebook já está curtindo e todo mundo lá do Facebook que curte a nossa live, já aparece o nome aqui na tela também. Vem os novos inscritos aqui, mais de mil inscritos aqui todos os dias. Então, muito obrigado às pessoas que estão acreditando nesse trabalho e quem se inscrever agora já vai aparecer o nome aqui na tela também de todos os inscritos. Vamos começar então trazendo quem tem direito a essa nova medida provisória, o que é que liberou então no total. Como eu já falei, 45% e agora os servidores vão ter acesso, os servidores de todas as esferas. Quem é que vai ter acesso a essa nova margem? Mas eu preciso já falar para vocês quem é que não vai ter direito a esse cartão, que eu já vou seguir agora na sequência e vai ser importante saber quem não vai ter acesso a esse cartão. Quem sabe você esteja assistindo esse vídeo, já está lá nessa expectativa, aí eu vou receber o cartão e acaba não recebendo. Então, assista esse vídeo que eu vou trazer, ó. Quem tem direito a nova margem? Os militares das Forças Armadas, os militares dos Estados e do Distrito Federal, os militares da inatividade remunerada, os servidores públicos de qualquer ente da federação, os servidores públicos inativos, os empregados públicos da administração direta, da administração fundacional e de qualquer ente da federação, pensionistas de servidores e os militares. Então, engloba todas essas entidades agora na questão da margem dos 5%, incluindo os aposentados, os pensionistas e os beneficiários do programa BPC Luas. Quem é que é os BPC Luas? Idosos, a partir de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, também terão acesso à margem, ok? Agora eu estava falando da margem e eu quero entrar na parte do cartão, que é uma parte fundamental para você que está assistindo esse vídeo começar a entender agora do que é que vem por aí a questão da data, gente. Então, vai valer a pena você acompanhar, sabe por quê? Porque eu vou trazer aqui a questão do limite de idade, quem é que vai poder pegar esse cartão, quem sabe você esteja nessa expectativa aí, quem é que já está esperando, gente? Quem é que está esperando? Caiu o dinheiro na conta? Coloca aqui, eu estou esperando. Vamos ver se muita gente já está esperando o dinheiro já desse cartão. Eu vou falar quanto de dinheiro vai cair e, claro, quando vai cair nos limites de idade que eu vou trazer agora aqui para vocês também, gente. Eu gostaria de conhecer você que está do outro lado também, pode colocar aí no comentário qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando. Eu adoro saber sempre quando você coloca aqui, eu sou do Amapá, eu sou da Bahia, eu sou do Salvador. Bota o seu nome aí na tela e eu vou começar a explicação agora sobre algumas regras de limite de idade desse cartão, quem vai poder e efetivamente quem é que ficou de fora. Eu tenho um grupo aqui de beneficiários que ficaram de fora desse cartão e eu quero explicar por que tem três cartões agora do NSS e quem ficou de fora. Então, gente, não vai sair desse vídeo, porque eu não quero que você caia em confusão, porque você já sabe, as pessoas que estão em confusão ficam lá pensando na vida, no que é que está acontecendo e perdem as informações. O que é que acontece? Perde dinheiro por falta de informação. Então, gruda nesse vídeo que vai ser só informação importante daqui para frente. Então, olha só. Os beneficiários sobre o cartão de crédito novo, que é chamado de cartão benefício. Tem idades para ser liberados a partir disso. Eu vou falar um dos principais bancos que estão fazendo, e a Jão Financeira é ligada com um dos principais bancos, com todos os principais bancos do Brasil. Eu vou colocar aqui algumas regras de idade e alguns tipos específicos de benefício. Portanto, você tem que entender se agora é o seu benefício que eu estou falando aqui e, na sequência, eu vou falar de todos os tipos de benefício. Na questão da espécie 21, que é o pensionista por morte, tá? Pensionista por morte. Quem é que é pensionista? A gente escreve aí no comentário, eu sou pensionista. Daqui a pouco eu vou chegar no seu tipo de benefício. Então, não sai dessa live. Os pensionistas têm o início de idade, ou seja, os pensionistas têm que ser mais de 21 anos de idade para conseguir esse novo cartão benefício. Então, atenção, você que está aí do outro lado, é da espécie 21, tem que ter mais de 21 anos de idade e tem um limite de idade também para os pensionistas do INSS, que é 78 anos e 11 meses de idade para a solicitação desse cartão novo, que é chamado de cartão benefício. Daqui a pouco eu vou explicar os outros dois cartões que estão gerando confusão, gente. A espécie do LOAS, que é 87 e 88, tem uma regra específica, ou seja, os beneficiários da espécie 87 e 88 não podem ter representante legal para conseguir esse cartão de crédito. Mas, João, isso vai mudar? As pessoas que têm o representante legal vão poder fazer depois esse benefício, esse cartão benefício? Gente, olha só que importante você prestar atenção aqui. Os beneficiários do BPC LUAS têm uma instrução normativa que já foi encaminhada para o INSS que poderão, quem sabe, ter direito quem tem representante legal. Então, vai ser fundamental você estar escrito aqui para dizer quando vai estar valendo e se isso vai passar a valer. E, claro, a minha opinião é que tem que ser com urgência isso. Quem tem representante legal também precisa. Pode ter essa oportunidade em breve e eu vou divulgar aqui, mas, por enquanto, somente os beneficiários do BPC LUAS que não têm representante legal vão ter acesso a esse novo cartão benefício, ok? Os aposentados e pensionistas do INSS que têm representantes legais também não conseguirão esse cartão benefício. E tem mais um grupo que eu vou passar aqui para vocês que também não vai ter direito a esse novo cartão e eu vou explicar já na sequência também. E a questão da espécie 32, gente, aposentadoria por invalidez. Tem alguma regra específica para isso? Tem. Um dos bancos já se pronunciou, lembrando que aqui eu estou explicando a regra de um dos principais bancos, que na espécie 32, que é a aposentadoria por invalidez, daqui a pouco eu vou responder perguntas, então não sai da live aí. Daqui a pouco eu começo a responder essas perguntas, tá? Quem recebe aposentadoria por invalidez na espécie 32, um dos principais bancos, já está exigindo que tenha mais de 60 anos e tem aí já limitação até 74 anos de idade e 11 meses para a espécie 32. Esse é um dos principais bancos. Eu não sei se você recebe aí o tipo do seu benefício, mas coloca aí no comentário para mim falar para você se você recebe aposentadoria por invalidez, se é aposentadoria por idade. Eu quero mandar um abraço para o João Arida Silva, que mandou 75 estrelas lá do Facebook, e todo mundo que manda estrelas lá do Facebook, eu já falo o nome também, ok? Agora, mais uma regra da espécie 32. Quem recebe a espécie 32, uma idade entre 55 e 59 anos de idade, que já possui o benefício há mais de 15 anos, vai conseguir. Então é uma espécie aqui de regra excessiva aqui de benefício da espécie 32. Uma regra que é aqui bem específica, que tem a idade entre 55 e 59 anos, já possui o benefício a mais de 15 anos, vai conseguir aí fazer também esse novo cartão. E os aposentados e pensionistas vão conseguir? É todo mundo que vai conseguir, gente? Se eu tenho já nove linhas, se eu já estou cheio de empréstimo, eu vou poder solicitar esse novo cartão? E quanto de dinheiro? Eu vou entrar agora na questão dos valores, então não sai dessa live. Lembrando, esse novo cartão, ele vai ser liberado para o aposentado, para o pensionista e para o beneficiário do BPC Lua. São três grupos que têm esse direito aí. E quanto de dinheiro vai liberar especificamente para essas pessoas? Agora, atenção, não importa se a pessoa já tem vários empréstimos, se a pessoa já tem nove linhas de empréstimo consignado o cartão, ele é um cartão extra. E é o que eu vou explicar agora. Eu vou entrar na questão do valor para vocês aqui e vou explicar já essas regras aí dos três cartões e quem é que ficou de fora também. Queria pedir para você que está gostando da live, vai apertando o botão do like, é novidade para vocês que eu estou trazendo aqui, algo que ninguém me explicou. Eu fui hoje, estudei já desde cedo com os bancos para trazer isso para você. Sobre a questão de valores, a gente presta bastante atenção, como eu expliquei, não importa se você já tem vários empréstimos, não importa se você tem nove linhas, é um cartão que é chamado de cartão benefício. Vai liberar aproximadamente para todos os beneficiários em torno de R$1.180 aproximadamente e uma parcial de R$60 mensais que você vai pagar e vai vir essa fatura para você, vai vir descontado mínimo. O importante é que você tenha consciência, a gente não vai sair pegando dinheiro e gastando porque pegar o dinheiro é fácil, depois você vai ter que pagar. Então, não é obrigatório a todos pegar esse cartão, vai pegar quem quer esse novo cartão, vai poder fazer contas também, vai ter um limite específico de aproximadamente R$500 para compras para os beneficiários do NSS, BPC Luas também vão poder fazer compras parceladas nesse cartão. Então, os limites são R$1.180 aproximadamente, depende do dia que você faz a sua solicitação do cartão, vai ter mais R$500 que vai poder fazer compras no mercado, vai poder comprar remédios, vai ter alguns benefícios exclusivos que eu vou explicar aqui já num próximo vídeo, vai ter benefícios exclusivos que ninguém ainda falou, mas para você poder receber, para você saber se está valendo para você, eu queria que muito que você estivesse inscrito aqui, porque o que é de bom eu vou falar para você, mas o que é de ruim eu também preciso falar. Você tem que tomar cuidado quando pegar esse dinheiro, quando vir a fatura, gente, vai lá, paga R$10 a mais, R$20, termina antes do tempo essa fatura e você vai ter que ficar acompanhando essa fatura e muitas pessoas não sabem acompanhar a fatura do cartão de crédito e o que acontece? Elas têm problemas e você não vai querer ter problemas, não é mesmo? Por isso que eu vou explicar aqui uma sequência de vídeos agora e também sobre esses novos três cartões. Por que três cartões? Então está virando uma bola de neve o aposentado e pensou nisso porque era muito mais fácil ter liberado margem nova que ia ser mais barato. Você concorda comigo? Coloca aqui se você concorda eu vou explicar agora os três cartões. mas eu queria ver a sua opinião se você concorda que não era muito mais fácil ter liberado o dinheiro que é mais barato para o aposentado para o pensou nisso uma margem livre. Coloca aqui se você concorda e ia ser bem mais fácil e mais prático só que aí tiveram que criar mais um cartão para o aposentado e é o que eu vou explicar agora por que três cartões? Por que tem que gerar essa grande confusão dos aposentados e pensou nisso? Quero mandar um abraço para os membros aqui do canal também para os membros que têm essa exclusividade aqui no canal também o Alex Mendes e todos os membros que estão aqui comentando e eu já vou explicar aqui já vou comentar junto com vocês aqui sobre todos os o pessoal que está comentando aqui na live. Olha só três cartões por que minha gente? Isso aqui é novidade não é live repetida eu estou trazendo aqui para explicar para vocês o que é que funciona e o que é que não funciona para você e como que vai ser daqui para frente. Três cartões o aposentado e o pensionista já tem um cartão que ele utiliza aquele próprio da sua conta corrente aquele para você pegar o seu dinheiro ou chamado cartão benefício que é o normal aquele que já existia esse cartão você já tem é um cartão ok? Agora o outro cartão é aquele cartão que muitas pessoas inclusive quem sabe seja você que diz ah João eu estou pagando algo que eu nunca peguei eu não sei de onde é que saiu esse cartão você também está passando por esse problema o antigo cartão que você estava pagando pagando não terminava nunca e você nunca recebeu esse cartão coloca aí quem está passando por isso escreve assim eu estou passando por isso e esse é o segundo cartão que é o cartão cartão do INSS que é chamado também de cartão consignado esse já existia então é o segundo cartão que tem as pessoas têm esse problema porque não receberam o cartão às vezes não lembram que fizeram o empréstimo consignado através do cartão de crédito e acaba entrando naquela bola de neve e aí vem o INSS é claro que com nem vou falar aqui você já sabe disso porque é que vem um novo cartão porque o banco ganha muito mais dinheiro com isso ponto falei toquei a denúncia aqui já agora e vou tocar mais uma aqui o aposentado o pensionista vai começar já a receber cartões que não solicitou só que eu quero que você que está aí do outro lado que está entendendo a urgência a profundidade que eu estou falando aqui gente de alguém que tem coragem de falar a verdade para você para você não ter problema gente compartilha esse vídeo eu quero falar o nome de algumas pessoas que estão compartilhando aqui que quando começar a acontecer isso que infelizmente vai começar a acontecer só vai estar protegido quem ouvir o que eu estou falando aqui porque eu sei o que está acontecendo agora eu sei o que é que vai vir de bom no meio de tudo isso e eu preciso falar para você mas o que é que vai vir de ruim só que se você não começar a entender que eu estou aqui para ajudar você que eu estou aqui para proteger as pessoas do que é que vem por aí você tem que me ajudar a compartilhar porque quando as outras pessoas começarem a passar por isso elas já vão dizer eu já sabia que isso ia acontecer aí já está com o escudo armado aí não toma pedrada na cara aí já está com o escudo armado é isso que eu quero para você então quando começarem a emitir cartões sem você solicitar minha gente ah meu amigo minha amiga aposentada eu vou falar para você nessa outra câmera agora aí que a cobra vai começar a fumar porque aí você já está sabendo que se você não solicitou ninguém vai ser obrigado a pegar o dinheiro do cartão ninguém vai ser obrigado a pegar esse cartão só que agora se você tem problemas financeiros maiores se você está pagando juros maiores aí pode ser uma grande sacada aí pode ser uma grande solução para você eu vou trazer aqui já na sequência eu vou explicar quem é que ficou de fora desse novo cartão também e vai ser fundamental gente você está aqui no canal porque eu vou trazer aquela sujeira que está embaixo do tapete que muitas pessoas não tem coragem de trazer eu vou falar para você e aqui quem está falando é João Adolfo de Souza que faz a cobra fumar e não quer nem saber porque fala o que tem que ser dito e quem é que ficou de fora gente quem ficou de fora desse novo cartão aí é os servidores federais eles vão ter acesso a margem dos consignados mas não vão ter acesso a esse novo benefício e uma nova data gente qual é essa nova data como que vai funcionar daqui para frente então eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Facebook que está mandando estrelas para nós lá também o pessoal do Facebook que é o Carlos Arido Santos mandou 24 estrelas para nós muito obrigado seu Carlos estou muito feliz aqui quando a gente recebe todas as estrelas do Facebook gente como é que vai ficar então a questão da data essa pergunta é a que mais está sendo feita aqui no canal eu vou entrar aqui para vocês vou mostrar na medida provisória foi aprovado então na Câmara dos Deputados chegou no Senado Federal e claro agora depois que foi aprovado na casa na primeira casa que é a Câmara dos Deputados e na casa revisora que é o Senado Federal passa para a sanção do presidente só que as pessoas estão começando a ficar preocupada porque João e agora vence essa medida provisória vai ser cancelado todos os cartões gente funciona assim como aprovou nas duas casas e agora foi para a sanção do presidente ou veto porque diz ali vocês podem acompanhar sanção ou veto claro que ele não vai vetar essa medida porque vai liberar também o empréstimo do Auxílio Brasil e muita gente já está aguardando o dinheiro do empréstimo do Auxílio Brasil que eu vou trazer essa nova data porque trocou tudo já era para ter sido liberado muitas promessas aconteceram dos bancos de ser liberado no dia 13 e não se cumpriu mas afinal como é que funciona a questão da data quando vai cair o dinheiro na conta dos aposentados dos pensionistas e a questão então desse novo Auxílio Brasil desse empréstimo como a gente tem ali o texto aprovado do dia 14 do 7 abre-se um novo prazo extra para sanção ou veto do presidente Jair Messias Bolsonaro só que mas e se ele não assinar gente porque as pessoas estão preocupadas ele ainda não assinou será que ele não vai assinar o que é que vem daqui pra frente é isso que eu quero tranquilizar vocês eu vou trazer a nova data e vou trazer desse novo prazo que foi aberto como? vocês podem observar ali o texto aprovado no dia 14 do 7 dia 14 do 7 no Senado Federal abriu um prazo novo de 15 dias e esse prazo novo de 15 dias ele termina no dia 13 de agosto então o que é que pode acontecer de bom e o que é que pode acontecer de pior o dia 13 de agosto é o dia mais tarde ou se o mais tardar no dia 13 de agosto isso vai ser assinado de forma automática pelo presidente do Senado e se o presidente Jair Messias Bolsonaro resolver assinar antes disso e pode acontecer já nos próximos dias as liberações terão novas datas então vai ser fundamental gente você tá inscrito aqui no canal que eu vou trazer mais novidades pra você se você gostou desse vídeo deixa o seu comentário deixa a sua dúvida que eu quero sempre estar aqui pra ajudar vocês eu vou deixar uma série de vídeos aqui do ladinho pra você continuar assistindo aqui no canal porque eu tô aqui pra trazer sempre novidades pra você que Deus abençoe você e a sua família também que Deus abençoe você